Música Olá, muito boa tarde. Iniciei esta quarta-feira a Escola de Verão da Faculdade de Teologia com o sugestivo tema Fora do Mundo Não Há Salvação. Uma proposta que vamos apresentar daqui a pouco, contando para isso com a presença de Alfredo Teixeira. Primeiro, alguns minutos para destacar notícias da atualidade. Cem anos depois, o Congresso Eucarístico regressou a Braga para três dias de encontro e celebração que apontam caminhos de futuro à Igreja. Partilhar o pão, alimentar a esperança, reconheceram-no ao partir o pão. O tema do Congresso Eucarístico Nacional inspirou os participantes de todas as dioceses portuguesas que no domingo se uniram à peregrinação da Arquidiocese de Braga ao Sameiro para o encerramento deste grande evento. A concentração começou às sete de manhã junto à sede de Braga e milhares de peregrinos fizeram este percurso a pé ao longo de cerca de três horas. Um gesto que não passou despercebido ao presidente da celebração. A Igreja tem necessidade de fazer prevalecer, em vez de uma máquina funcionalista, a sua dimensão mística. A Igreja só interceptará a sede de espiritualidade no nosso templo Se também ela se colocar a caminho, peregrina das grandes perguntas, em vez de rotineira gestora de respostas pequeninas. Que bom foi o peregrinar que hoje vivemos, subindo ao Sameiro, como o povo que caminha conjuntamente e canta a Deus as suas lágrimas e os seus sonhos. O cardeal português Dom José Tolentino Mendonça foi o enviado especial do Papa para este congresso eucarístico. Após dois dias de trabalho, com cerca de 1.400 participantes, o Sameiro foi o local escolhido para apontar caminhos de futuro à Igreja Católica em Portugal. A Igreja Eucarística é uma Igreja de portas abertas, que se apresenta como experiência de serviço amoroso à vida. A Igreja Eucarística é uma Igreja que quer ser pão. Uma Igreja que vê clara a continuidade entre o santo fervor da liturgia e o santo dever da comunhão. Traduzida naquilo que São João Paulo II também esteve neste Santuário do Sameiro, descrevia como a fantasia da caridade. No final da Eucaristia, simbolicamente, foram plantadas quatro árvores pelos bispos metropolitas de Portugal, Braga, Évora e Lisboa, e pelo enviado do Papa, como sinal de articulação entre a celebração da Eucaristia e a consciência ecológica integral. O congresso decorreu 100 anos depois da sua primeira edição, também na Arquidiocese de Braga. É um momento de graça para a Igreja que peregrina em Portugal. Estes grandes acontecimentos eclesiais valem pela sua preparação, de um modo especial na oração. Conseguir que as comunidades, as paróquias, as dioceses se envolvessem neste espírito de oração, na preparação para o V Congresso Eucaristo Nacional, está como que o segredo desta participação tão ativa, tão alegre, consciente e esperamos frutuosa. E com este belíssimo encerramento e também na peregrinação, que ultrapassou todas as expectativas da Comissão Nacional e local, tanto para o simpósio como para a Festa Mariana e para este encerramento. A nossa atitude é de eucaristia, isto é, de ação de graças. E o grande desafio é eucaristizar e esperançar a vida. Já após a missa, foram publicadas as conclusões do Congresso, que apontam sete caminhos para renovar a Igreja ao encontro das necessidades concretas das pessoas. Igrejas abertas, com horários mais adequados e novas linguagens, incluindo atenção aos ambientes digitais, são algumas das propostas dos congressistas. Respeitar quem recebe ajuda sem tomar decisões pelo outro foi ponto em destaque na formação em literacia financeira que decorreu em Leiria. A iniciativa partiu do Departamento de Pastoral Social da Diocese de Leiria Fátima, que articulou as sessões com o Instituto Politécnico de Leiria, em destaque a literacia financeira como forma de ajudar as pessoas a sair da pobreza. A nossa percepção é que não basta dar alimentos, dar roupa ou dar outros bens para ajudar as pessoas. Isso é importante em situações de emergência ou em situações também de carência, mas que é preciso também ajudar as pessoas a mudarem, digamos assim, de mentalidade, ou melhor, ajudar as pessoas a despertarem para a confiança, para o desejo, para o empenho ativo, para saírem da situação de pobreza. Mas para isso são necessárias ferramentas e o estímulo de quem esteja disponível para ajudar na busca de emprego ou a identificar prioridades de consumo. Esse é muitas vezes o papel dos técnicos dos centros sociais paroquiais, por isso o encontro sublinhou a importância da literacia financeira. No fundo revela o conhecimento das variáveis financeiras que afetam a nossa vida no dia a dia. A nossa vida é invadida por questões financeiras e o importante é nós sabermos lidar com essa invasão, por assim dizer, em prol do nosso bem-estar. Essencialmente é isso. Rui Santos foi um dos formadores e é também diretor técnico numa instituição particular de solidariedade social. Reconhece que nem sempre existe o respeito pela capacidade da pessoa ajudada de terminar livremente o que quer para a sua vida. E o que acontece muitas vezes na intervenção social é que nós não damos espaço à pessoa para que seja ela a escolher. E então, de uma forma quase que impositiva, mas de acordo com aquilo que são os nossos valores e que é a nossa perceção da condição do outro, queremos muito, às vezes, decidir pela outra pessoa. E em contextos, em alguns contextos, de alguma vulnerabilidade, de alguma precariedade, em que estamos hoje aqui a tratar o conceito de literacia financeira, tentamos que até na questão da gestão do orçamento familiar, no orçamento das pessoas, das famílias, como interventores sociais, sermos nós a quase ali a fazer a decisão onde é que a pessoa tem que gastar o dinheiro. O mesmo é partilhado por quem está no terreno e se confronta com as situações. Nós sabemos que as famílias, não são todas, mas algumas, mais vulneráveis, mais que vivem à margem da sociedade, também têm o seu gostinho de ir ao café, de comer um bolo, de comprar isto, de comprar aquilo, e nós não temos o direito de julgarem. Porque eles têm o direito de ter o prazer, sentir aquele prazer. Nós, eu costumo dizer, só tanto nos sapatos daquela pessoa, é que nós podemos julgar. O nosso papel é ajudá-los a sair daquela situação, arranjar mil e uma maneiras de poder realizar mais dinheiro, ganhar honestamente, claro, e compreendê-los, dar-lhe carinho, dar-lhe amor. Só assim é que eles conseguem ter confiança em nós e sempre que precisam, vêm-nos pedir um conselho. Para a pessoa ser o próprio agente de mudança, para que ela seja o agente de mudança dela própria, claro que, acima de tudo, como interventores sociais, temos que a compreender. Compreender o ponto de vista dela. Porque aquela age de determinada maneira. Porque aquela se comporta nas questões financeiras de determinada maneira. E depois de compreendermos o ponto de vista dela e termos este exercício de empatia, de compreensão, há que abordar a pessoa também numa base também de confiança e de respeito mútuo e tentando, então, capacitá-la, portanto, com determinadas estratégias e exercícios, com uma abordagem sempre de compreensão mútua e nunca de imposição. Estes casos solicitam uma mobilização permanente por parte das estruturas sociais das comunidades. É claro que este aspecto de atenção às pessoas mais vulneráveis, às pessoas com carências económicas ou com carências de outro género, que lhes dão, por assim dizer, um mau viver, estão sempre a aumentarem. Ainda há pouco, na conversa com uma das senhoras que faz parte da Conferência São Vicente de Paula, ela dizia que na sua paróquia há todo um conjunto de pessoas que vivem sós durante muito tempo e que precisam, de facto, de algum tipo de apoios para poderem viver melhor. Estamos constantemente no terreno, vamos diretamente às pessoas e elas mais facilmente, quando precisam, claro, eu uso a dizer, eu não conheço a minha paróquia toda, conheço a maior parte, mas não conheço que dia a dia estão chegando famílias migrantes e precisam de ajuda. Há sempre alguém que os encaminha para nós e aí sucessivamente o trabalho está a ser acompanhado tanto em Santa Catarina como na Diocese toda, porque eu estou sempre em contacto com todas as presidentes das conferências. Ajudar as pessoas a saírem da situação de pobreza e indicações para uma boa gestão do orçamento familiar. Alguns aspectos em debate nesta formação que quis capacitar os técnicos de intervenção social para usarem a literacia financeira como ferramenta para resgatar da pobreza. Acompanhe em agência.eclesia.pt estas e outras informações que atualizámos a cada momento. Falamos agora com Alfredo Teixeira a propósito da realização da Escola de Verão de Teologia. Teixeira, boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Fora do mundo não há salvação. O que é que se pretende com esta proposta de reflexão? Muito boa tarde. De facto, esta Escola de Verão da Faculdade de Teologia dá seguimento a uma primeira edição que realizámos no ano passado, centrada sobre Paulo e sobre a importância de Paulo na construção do cristianismo e também na construção de alguns dos valores fundamentais que caracterizam a nossa civilização. E, de alguma forma, esse objetivo, que é de pensar a fé cristã no espaço público, pensar o contributo da mundo e da evidência cristã para a construção deste espaço comum em que vivemos, continua a ser, de facto, fundamental. E, nesse sentido, fora do mundo não há salvação. É talvez uma expressão que parece provocatória, mas ela tem um substrato interessante. Por um lado, ela liga-se a uma frase histórica que foi comentada ao longo dos séculos, muitas vezes, com sentidos diversos, uma afirmação de Cipriano de Cartago, fora da Igreja não há salvação. E, portanto, tendeu a ser lida, embora no seu contexto ela tem, se calhar, um sentido um pouco mais aberto, mas ela foi lida historicamente como uma afirmação de uma certa exclusividade da Igreja em relação à salvação. Curiosamente, na recepção do Segundo Conselho do Vaticano, um teólogo que tinha participado muito na construção das linguagens do concílio, um teólogo dominicano, holandês, Sr. Higlebex, numa das suas obras, em que reflete sobre aquilo que é ser cristão na cultura contemporânea, como que dá a volta a essa frase e diz agora, fora do mundo não há salvação. Curiosamente, também, numa entrevista recentemente publicada, numa entrevista de Frei Bento Domingos, também dominicano, recentemente publicada num livro que foi organizado pelo Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião da Faculdade de Teologia e o CRC, o Centro de Recrelação Cristã, enfim, uma importante associação cívica e cristã. Que é um dos coordenadores, aliás, desse livro, não é, o Alfredo Terceira? Sim, sim. De facto, o título dessa obra é precisamente Fora do Diálogo Não Há Salvação. Portanto, estamos aqui num universo de glosas, mas que, em todo caso, comentam algo de essencial naquilo que é o código genético, de alguma forma, do cristianismo. E onde é que nos colocam, de facto, estas propostas e estas novas conjugações dessa afirmação, que foi, de facto, debatida e refletida durante muito século desafio? Há aqui pertenças que são cada vez mais alargadas. De onde decorre também essa convicção de que a salvação também tem ela um espaço cada vez mais alargado? Assim, no fundo, o que está em causa é pensar que a proposta cristã é uma proposta, claramente, de transformação do mundo. Diríamos que, de alguma forma, a fé cristã pode ser pensada a partir desta perspectiva, um modo de habitar o mundo. E, obviamente, habitar implica habitar com os outros. Se, de alguma forma, historicamente, alguns aspectos do cristianismo foram, por exemplo, pensados como fuga do mundo, como propostas que visavam como que retirar do mundo aqueles que aderiam à fé cristã, em todo o caso, quando nós observamos figuras como Pedro, Paulo, nós percebemos claramente que o anúncio da fé cristã é um anúncio que escolhe o mundo, escolhe a cidade. Desde a primeira hora, não é? Sim, desde a primeira hora. E isso, de alguma forma, contamina a própria pregação cristã, nesse sentido de valorizar a história, de valorizar as dimensões até políticas de experiência da fé. Enfim, recordo-se um facto tão simples quanto este. nós temos o testemunho claro nos documentos das igrejas primitivas de que, desde muito cedo, os cristãos rezam pelos governantes. Mesmo, porventura, até em contextos de perseguição, os cristãos, as comunidades cristãs, rezam pelos governantes. Ou seja, têm esta preocupação daquilo que é o cuidado, enfim, do espaço comum que construímos. E, portanto, nesse sentido, esta escola de verão, enfim, em quatro etapas, vai procurar mostrar como, a partir de diferentes perspectivas, nós podemos ver a fé cristã nesta lógica. A partir também de diferentes perfis, de diferentes figuras que marcaram a história, não necessariamente a história cristã. ou católica. Sim, desse ponto de vista, nós temos um eternidade bastante curioso. Vamos começar por um clássico, enfim, uma obra e um autor que, de facto, marcaram a consciência deste problema, enfim, já na nossa modernidade. Enfim, em 1904, portanto, passam agora 120 anos, o Max Weber, um sociólogo alemão que estudou muito, não só o protestantismo, mas também outras tradições religiosas, publicava, precisamente, esse livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde ele procura mostrar como, de facto, uma determinada crença calvinista teve tanta influência na construção de um determinado modelo de sociedade e de economia. Mas, logo na segunda sessão, vamos confrontar-nos com uma obra do Henrique Dussel, um filósofo argentino que foi muito influente numa certa compreensão filosófica da teologia da libertação, também a sinal que faleceu no ano passado, em 2023, portanto, nesse sentido, é também para nós uma homenagem. Ele escreveu um livro muito curioso sobre as metáforas teológicas de Marx, ou seja, ele analisa o modo como Marx pega em muitas figuras bíblicas, em particular na literatura profética, e como usa essa sabedoria bíblica para interpretar os contextos que ele vivia, os contextos que ele critica do ponto de vista da desigualdade, da injustiça, e nesse sentido é muito curioso ver como, enfim, estando ele nessa altura já afastado da sua fé original, a fé judaica em que ele tinha sido educado, no entanto, essa mudividência é particularmente ativa no modo como ele, de facto, lê a realidade. Na terceira sessão, vamos nos confrontar com uma figura notável do Portugal contemporâneo, enfim, no contexto destes 50 anos da Revolução dos Escravos, a Maria de Lourdes Pintacilgo, uma mulher que continua a ser a única mulher que tivemos como primeira-ministra de um governo de Portugal, enfim, uma mulher católica presente em muitos dinamismos internacionais, também, obviamente, não confeccionais, e que tem uma particular relação do nosso ponto de vista com o espírito deste pontificado do Papa Francisco, já que grande parte do seu pensamento se desenvolveu em torno da ideia de cuidado e também de uma outra expressão que é muito idiomática nela, que é a expressão o querer comum, que, no fundo, eu diria que há uma outra face da expressão casa comum, e, por isso mesmo, culminaremos esta trajetória com uma abordagem do pontificado do Papa Francisco, a partir, sobretudo, da Laudato Tossi, da Fratelli Tutti, mas, sobretudo, enfatizando esta característica fundamental deste discurso, que é, de facto, encontrar no mundo, na história, o lugar onde tem de ser dita a fé Tecnistano e, portanto, valorizando, a partir desta perspectiva, fora do mundo, não há salvação. Sessões para este mês de junho, no dia 5, 12, 19 e 26, não é? Que metodologia vai marcar, muito brevemente, que metodologia vai marcar? Sim, nós privilegiamos nesta escola de verão um modelo que distingue bastante daquele modelo habitual dos colóquios, onde temos múltiplas vozes, mas, normalmente, com intervenções muito breves. Aqui, nós teremos sessões entre as 18h30 e as 20h, que ocuparão, numa primeira parte, sobretudo, a exposição por parte do orador que convidamos para trabalhar estes temas e, portanto, será trabalhado de uma forma bastante interativa num contexto, num ambiente online, já que é nesse ambiente que se vai desenvolver esta formação e, depois, teremos sempre, na segunda parte da sessão, um diálogo animado por mim e também pelo professor José Manuel Pereira de Almeida, enfim, da equipe reitoral da Universidade Católica e que comigo coordena esta, enfim, esta semana, melhor, este mês, este mês em que se desenvolve as várias sessões. em que se desenvolve as várias sessões da Escola de Verão. E acredito que quem quiser pode ainda participar, estamos a passar também as informações ou o endereço da internet onde é possível encontrar essa informação para aceder a cada uma destas sessões. Professor Alfredo Acheira, agradeço-lhe ter estado aqui no programa Eclesiastro a apresentar esta iniciativa da Faculdade de Teologia a Escola de Verão ao longo deste mês. Muito obrigado por ter estado conosco. Muito obrigado. A terminar, recordo que pode rever este e os programas que partilhámos consigo aqui na FP2 e também na Antena 1 em agencia.eclesia.pt. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se vos quiserem. Tchau, tchau.